Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Nardes, estamos aqui para continuar o nosso modo Jornada com o Alex Hunter Pessoal, como vocês lembram, no último vídeo a gente deu início, né? Jogamos a parte lá com as crianças no Brasil, na Rio de Janeiro Fizemos o primeiro treino e agora vai começar de vez, né? Vamos lá, temos alguns e-mails, e-mails não, na verdade são tweets, né? Podemos chamar assim Bom, tem aqui da mãe dele, bom retorno ao treinamento Mr. Alex Hunter, o Spurs tem que começar bem a nova temporada Temos aqui o Danny Williams, o que você está achando de toda a correria da pré-temporada? Tá, o que é um pouco par é que você não tem como responder de nenhuma forma, né? Não tem respostas programadas, nem nada do tipo Poderiam ter pensado nisso, de repente, né? Alguns tweets para você responder, né? Daquele jeito, né? Mais mal educado, mais tranquilo, enfim, não tem Então vamos lá, vamos avançar Londres, temos aí as nossas qualidades Eu estou de novo com 74 Vamos ver Características que permitem que ele é sempre desbloqueado de habilidades únicas Adquira características com pontos de habilidade Você ganha pontos de habilidade aumentando a classificação geral de Hunter Tá Vamos lá, aqui a árvore de skills Minhas qualidades É, eu estou com o mesmo overall que eu importei Na verdade aquela imagem, então, de início é uma imagem genérica de 75 Eu achei que era uma imagem com overall real E não, eu tenho três pontos de habilidade aqui Vamos ver onde eu posso utilizar isso aí Bom, posso jogar um aqui De finalizador e de criador Vou para o finalizador, mano O cara tem que fazer gol Esse é o caminho Chute de trivela Chute colocado Perna ruim Colocado, mano E perna ruim é bem importante, viu? O chute de trivela a gente deixa para depois Apesar que ele ainda tem o ponto, né? Ah, vai de trivela, então Um voleio Nossa, três pontos, mano Um voleio, velho Vamos lá Já deu uma tunada no cara Ele foi para 75, ó Com essa tunada aí Ó Já subiu overall Vamos lá Estatísticas, Londres Personalizar Nada que interesse muito Temos a Copa aqui, ó Que bacana É uma final, inclusive Não, é uma semifinal É a pré-temporada, né? Que a gente está fazendo Não dá para ver a fase de grupos, pelo jeito Mas estamos aí Vamos pegar o Real Madrid, cara Só isso Só o Real Madrid Ó o Rashford ali, mano Mas também não fala, né? Olha, vai dar tudo certo É igualzinho a uma entrevista na zona mista Só que em uma cadeira e sem suar Bom, você vai ficar sentado de qualquer jeito Aí, Michael É verdade que o clube ofereceu uma renovação de contrato para o Alex? É a nossa prioridade, Jim Se der tudo certo, nos próximos dias teremos alguma surpresa Tá legal A voz do velho O Alex só não pode perder o foco O importante para ele agora é a nova temporada É, não é só a nova temporada, né, Jim Tem que ser o contrato que vai garantir a independência financeira dele Então, pressão em cima do cara, né, basicamente Jabel, como você, teria ajudado muito o Harold na época dele Fique tranquilo, querido Seja você mesmo É, falar é fácil, né, mãe? É o Real Ferdinand E você é o Alex Hunter Alex O Ferdinand é o apresentador do bagulho, velho Que louco, mano Ah, o cara não fala português, não Mas eu cresci te vendo jogar Você, o Giggs, o Ronaldo Eu nunca imaginei que ia estar aqui com você na frente das câmeras É, ficou meio estranho, né, mano? O cara falando em português, entre aspas, né? E o cara respondendo em inglês, né? Eu sou o Alex Hunter E esse é o Ones to Watch Pelo jeito, os caras que são jogadores lá Eles não tem dublag Tá, eu respondo, será? Ah, respondo, Rio Fernando Por que você acha Por que você acha que conseguiu? Porque eu acreditei que era melhor Porque eu amo jogar futebol Porque eu tinha a confiança do professor Porque eu sou melhor mesmo, velho Que foda o cara, mano Acreditar, simples assim Você tem que acreditar que é o melhor jogador em campo Cada vez que o professor te escala E tem que provar isso para os outros É o que eu sempre tento fazer Ok, ok É assim que funciona Não, escuta, não Eu ouço o que você está dizendo Isso meio que ajuda Quando você tem o jogo em seu sangue Eu quero dizer Jim Hunter Obviamente, um legendário de clube Que jogador Mas Harold Hunter O seu pai Decento jogador também, né? Eu ouvi que você veio Depois da final da FA Cup É isso mesmo? Perguntou se o pai dele Visitou ele Depois da final da FA Cup Visitou, né? Vamos ver o que a gente vai mandar aqui Foi a primeira vez que a gente se viu Desde que ele foi para os Estados Unidos Oito anos atrás Have you seen much of him since? Pra ser sincero Ele não faz parte da minha vida Minha mãe Meu avô Eles são minha família Eu prefiro não falar sobre o Harold Mas uma outra grande parte De você chegando Foi, um O seu velho O seu amigo Gareth Gareth Walker Um grande rival Entre os dois Agora Diga-me se isso é um monte de robo Mas Eu ouço que as coisas Ficam um pouco Deixam entre os dois Às o fim É isso? Certo É Tem muita história aí A gente jogava bola na rua junto Quando era criança Começamos juntos na base No mesmo time Subimos para o profissional De novo no mesmo time Mas É complicado Sabe, muita coisa mudou A gente tinha acabado de sair de casa Dezessete anos De repente Sua vida vira do avesso E você Tem que descobrir bem rápido Em quem dá pra confiar ou não Eu acho que Cada um lida com a pressão De um jeito diferente Olha Acho que eu e o Cass Deixamos muita coisa pra trás Depois da final da FA Cup Talvez a gente tenha amadurecido um pouco Mas não me entenda mal Ainda rola uma rivalidade saudável Desde criança Um tenta superar o outro em tudo Quem normalmente vencia aí Você tá de sacanagem, cara Você tá tirando, velho Tá tirando, velho O cara que fala corta É o mesmo cara que dublou o Alexander O Hunter tem que ter se ligado, né Bom, bom trabalho, cara De onde tirou essas perguntas? Aquilo foi tenso Olha, nós estamos apenas chegando A coisa que você quer Mas você fez bem, velho Foi legal Tudo bem? Bom, boa sorte em uma nova temporada Essa dublagem é a mesma dublagem do Dying Light O cara tá lá, velho Você é o próximo? Pois é Acho que a gente tá com moral, né Sr. Hunter Há quanto tempo? Nem me lembro da última vez Que você me chamou de Sra. Hunter É, bom Acho que é melhor assim As coisas mudaram um pouco, né Com certeza Esperamos você lá fora, Alex Muito bom, Alex Como esperada Garrett Não me avisaram que você vinha E por que te avisariam? Você não é mais meu empresário Desde aquela droga de transferência É, mas veja bem Esse ramo é imprevisível Você sabe como é, né Bom, eu Eu tenho que ir Você foi bem hoje Até mais Até mais Esse cara é seu empresário ainda Não pode ser Claro que é E por que não seria? Ele sempre foi o correto comigo Olha, você é exceção O que quer dizer com isso? Mano É só perguntar pras pessoas Ninguém respeita o Taylor Ele é uma piada Foi culpa dele a minha transferência Ter dado errado daquele jeito Oi, Gaz Não vai tocar com o cara mesmo, véi? Vai, sim Beleza? Bom de ver você, mano Igualmente, mano Valeu Oi, pessoal Tudo bem? E o cara já deu o toque ali Que o empresário é, né Não é dos mió, não, rapaz Bom, o que mais temos pra fazer aqui? Temos aqui alguns e-mails Eu vou chamar de e-mail toda hora Mas é tweet, véi Vamos lá Ó, Alan Shearer falando do cara, véi Claro que o Alex Hunter é bom jogador Mas será que já merece toda essa moral que teve? Aí sim, ó É um papo bem, bem, bem atual, né Um jogador quando surge, né Tem sempre essa crítica da mídia e tal Tem aquele cara que levanta a bola Mas sempre tem muita gente falando que não é tudo isso, né Bem interessante Já tem o Ferdinand ansioso para bater um papo Isso aqui foi antes, né, do negócio Aí, nossa O Alex Hunter no Wants to Watch Como ele é famoso Podem me dar um autógrafo O cara tá zoando ali Peter Michaels É claro que o Alex Hunter ficou com o cara Ficou de cara Quando o Rio Ferdinand perguntou do pai dele O cara se separou da mãe do Alex Quando ele era menino ainda Beleza, nada muito importante Vamos que interessa de fato Que é jogar, né, mano Vamos jogar Olha o cara, mano Tem que fazer por merecer, Alex O Erickson ali, ó A gente só precisa ganhar do Real Madrid na semifinal E pegar o LA Galaxy E o Bayern de Munique na final Só isso Tem como ser mais fácil? O que é isso aqui? Só isso aí, só Olha o cara, mano Tem alguma coisa para contar para a gente, amiguinho? O Lili aqui acredita em tudo que ele lê Ele ainda acha que as filmagens do Homem na Lua foram feitas em um estúdio Acorda, manipulado Se um dia eu decidir ir embora Vocês vão ser os primeiros a saber Não a empresa E quando vai ser esse dia? Parece que o cara está vazando do time É uma pegada um pouco diferente, né Esse aqui é mais com relação à especulação Coisas que realmente existem, né No futebol Bom, vamos ver o que mais temos aqui Muita notícia toda hora, hein Bom, a gente ia parar daqui, né Acho que o Los Angeles Galaxy pode conquistar o título do torneio da pré-temporada Este ano Aí um monte de cara falando a mesma coisa E a esportes Tata, tal, tal Spurs Se eu tivesse que apostar as minhas fichas Eu apostaria uma vitória do Spurs Hoje, para cima do Real Madrid Dia de jogo Mark Chapman O Alexander pode ser a esperança de gols contra o Real Madrid? Será? Não percam Boa sorte, beleza Vamos lá Não perdemos tempo com essas coisas, não Vamos lá Agora sim Agora é dia de jogo, velho Tá aí, jogar com o time todo Mano, tem que tirar esse bagulho de jogar com o time todo Já cansei de falar, não faz sentido Parece que a EA tem medo que os caras não joguem o modo Porque não querem controlar só o Hunter Mas a ideia é ser um jogador, né mano Então não tem por que criar essa opção Bom, tá aí o esquema tático do time A gente joga isolado E é desse jeito Então a gente brilha mesmo, velho Bom, não posso fazer nada aqui Vou entrar aqui O que tem aqui Consigo uma nota 8.0 ou maior Faça pelo menos 10 finalizações E vença o torneio Tá, a nota eu já consegui no coletivo, né Nota do coletivo Tá Olha que massa Olha o Marcelo ali, ó Cristiano Ronaldo do lado do cara Só isso Ele podia falar português, né mano Pô, viram o que posso fazer O cara é mala mesmo, mano Pô, podia ter feito em português ele, velho Fala aí, pessoal É só pré-temporada por aqui Mas tem um jogo bem legal, hein Tottenham e Real Madrid Fala pra gente sobre essa semifinal, Caio Deve ser um bom jogo Mas claro que só se o Real Madrid levar o jogo a sério Porque ele é muito favorito pelo elenco que tem Do lado dos Spurs Meu destaque é o Alex Hunter Tiagão Ele vai começar a segunda temporada como profissional E pode dar muito trabalho pra defesa do Real Tá, e Alex Hunter Camisa 29, né Tem umas entradas diferentes Tem uns ângulos de tela um pouco diferenciados aí Tá aí, Cristiano Ronaldo Todo destaque dos caras Aqui lá, time do Zidane Essa tomada da torcida tá muito bonita Você vê que os caras são bem detalhados, né Não é aquelas torcidas de papelão mais, né Faz tempo já que não é, inclusive E a cada ano tá melhor Caio Ribeiro, você curte boxe? Prefiro MMA Já teve brasileiro lutando por título mundial Aqui no StubHub Center Conta aí como foi No boxe, não no MMA Tá bom Foi em 2017 O Adeilson dos Santos Não conseguiu ganhar o cinturão de peso galo Contra o mexicano Jesse Magdaleno Perdeu no segundo round Vamos lá Vamos com o que interessa Que é futebol Vambora, velho Vamos lá Hunter pra cima dele, velho Nossa, o maluco voou ali, velho Ih, rapaz Já machucou? Como assim, cara? Primeiro lance praticamente, mano Meu Deus, cara Bom, tá de pé de novo Vamos lá Linda finta Boa bola, hein Vamos lá Só devolveu, velho Boa bola Perdeu o Eriksen Olha, eu não lembro de outra história assim, não Olha lá, mano Tudo que não podia acontecer Era um pênalti, cara Que besteira, hein, zagueirão Você tem o Cristiano Ronaldo do outro lado Você vai e faz um pênalti Aí sacaneou, né Vamos lá, Lohri Vamos tentar buscar, velho Tudo no seu nome Partiu o Cristiano Ronaldo Ah, daí não perde, velho Aí não vai perder Pode esquecer que não vai perder Vamos som Que bolão, mano Vamos lá em cima Pra fazer, velho Pra fazer Não perde esses gols, não, cara Vamos Boa bola, mano Também agora Capricha, velho Boa Ah, Eriksen Muito gol perdido, cara Tá aí, final de primeiro tempo A gente não tá mal, cara O problema é que deu um gol pros caras, né Deu um pênalti A gente tá melhor no jogo, inclusive Chutamos maior Chutaram com uma bola, só Vamos lá Tentar empatar isso aí, mano Linda, linda Um, dois Ah, vamos, velho Hum, girou bem pra cima da marcação Alex Hunter Olha lá Gol Gol Aí não brinca, velho O time dominou Pressionou E conseguiu O gol de empate, Caio E pelo que a gente Tava vendo em campo O resultado é merecido, Thiagão Só espero que ninguém Diminua o ritmo agora O adversário vai sentir esse gol Vamos, agora vai Agora vai, mano Aquele jeitão O jeito que ele gosta Meteu a fita Cortou demais Bateu pro gol Navas no rebote Eriksen O corte tá diferente Nesse aqui, mano A hora que eu dei o corte O maluco voltou muito, cara Era pra dar um cortezinho mais curto Mas tá lá, velho Deu gol É isso que importa, cara Estamos jogando muito mais Que o Real Madrid Que é a realidade, né Navas foi bem Lógico que no começo do FIFA Você apanha um pouquinho Uma coisa ou outra Na jogabilidade sempre muda, né Talvez se eu levasse Um pouquinho mais ali Depois que eu cortei Dava pra fazer, né Mas não arrisquei Mas tá lá, velho 2x1 Zaga não dá uma dessa Na cara do gol Beio do jeito que sabe Na perna direita Que não é a boa, hein Mas que bobeira da zaga, velho O placar na mão O cara dando condição lá embaixo Que bobeira de contra-ataque, velho Boa ajeitada Hunter Dominou Escapou Pra bater Vamos Hunter Chutou de carrinho No rebote Eriksen E não Vertongue Isso é que é ser iluminado Abraçar o técnico Vai atravessar o campo inteiro, amigo Tem que abraçar o técnico, rapaz Festa bacana Faz o time ali Com o Pochettino É um grupo Que tá unido E é legal de ver isso Eu quero ver de novo Como essa bola entrou Alex Hunter Levou, bateu bonito Que reação do goleiro, hein Provavelmente essa bola Na demo O goleiro não pegaria Porque ele não tava reagindo Tão bem assim Hum, e aí é tomar ali, hein Tá aí, fim de papo Estamos na final, cara Aí sim Olha ali a cara de satisfação Olha o Hunter dando risada, mano Chora mais, Cristiano Ronaldo Dá a camisa aí, velho Passa a camisa aí, parça E aí, mano Caio Ribeiro O time está na final E a classificação é merecida Eles dominaram o adversário Fala que massa Ah, cortou Ah, velho Como assim cortou? Por que, cara? Eles não mostraram O cara trocando a camisa Que foda que ia ser, velho Pô, mano E aí vacila Numas coisas, né, cara Pô, é o grande momento ali Da carreira do cara, né Cristiano Ronaldo O cara ia trocar camisa Se o cara não faz uma animação Do cara sem a roupa Meu Deus, cara Que vacilo, meu irmão Melhor em campo Zagueirão Que fase, hein Eu achei que ia ganhar Como melhor em campo Como que um zagueiro ganha, cara? Como assim? Eu já tô com a roupa Jogou bem Jogou bem, hein? Ei Você realmente está começando A fazer um nome Para você Talvez você Virem jogar no real Ó, chamou para jogar no real Aí sim Vocês têm grana Para me contratar? Ah, não vou ser foda Com esse cara, né, mano Ou talvez você tenha Que vir para jogar com a gente Significa muito Valeu Ninguém está vendo, né, mano? Ninguém está vendo Não tem porque você Ser inflamado com o cara Ó, um monte de foto, mano Cara, é o ídolo do cara, né, velho? Alex Hunter, tranquilo 8.8 92 minutos Um gol Acho que foi ali Nem deu pra vida Tá passando muito rápido Os bagulho, velho Ele faz meio que um balanço Ó, o valor do cara já sobe, ó O Veralde é uma boa aumentada também, hein? Bom, mas não tem o ponto de habilidade, não Tem que avançar Bom, aqui ele está de volta para casa, né? Temos aqui mais mensagens Bela partida Você tem muito potencial Olha, só Cristiano A fera Ronaldo Mandando um tweet para o cara, velho Depois dessa vitória Alex Hunter Arrisco a dizer que Esse torneio da pré-temporada Vai ser o melhor da história Prevejo grandes coisas Para você nesta temporada Michael Taylor Vitória merecida Adorei assistir o jogo Mais um belo gol Marcado por Alex Hunter Beleza O que a gente pode fazer aqui Avançar Foco de hoje Contra o goleiro Ângulos de finalização Vamos lá, treino O negócio é treinar, rapaz Bom, temos mais duas personalizações Depois eu dou uma olhada Vamos lá Treinamento As qualidades, Alex, vão crescer Dependendo de como você jogar Seu desempenho em treinamento Isso aí não é Nenhum mistério, né, mano? Vamos avançar Tá no reserva ainda Treinar Bom Eu não escolho os treinos Ou escolho Escolho sim Deixa eu ver o que tem aqui Finalização no ângulo E contra o goleiro Tá, eu não vou mexer Vamos jogar Pelo menos no primeiro Modo de jornada Quando você não treinava Você simulava Você se ferrava Legal, velho Então eu vou jogar aqui Até porque é bacana também, né Com o tempo você fica Meio cansado de fazer Mas É legal Bom, aqui basicamente É finalizar contra o parceiro Ali, né Pega lá então, filhão Aproveitar pra testar Um chute aqui, né Cruzado Um chute no canto dele Um chute no travessão É, esse aqui não entrou não Jurei que ia ser um golaço ali Caramba, mano É um treino bem fácil, né, mano É mais pra testar mesmo É, o goleiro com certeza Ele tá bem melhor que da Demo, cara A Demo era um passageiro da agonia O goleiro, velho Era só chutar, mano É incrível Não catava nada, mano Esse aqui já tá catando mais, ó Vamos lá Continuar E vamos fazer o outro treino Ângulos de finalização Esse aqui tem que acertar os alvos, né Esse aqui já é um pouco mais treta Teoricamente, né Vamos passar aqui e bater, né Boa, mano Aí sim, ó Putz Que isolada, velho Deia bater na garrafinha ali, mano Boa Já garanti o treino, né Essas duas aí no ângulo Os treinos são bem tranquilos Com relação à pontuação, né, mano Então não tem muito erro, não Vamos lá Vamos seguir Tirei nota A Subiu algumas coisas Força de chute A força física dele ainda tá meio baixa A finalização até que é boa 78, né Caramba, Hunter Você comeu alguma coisa diferente no café da manhã? Você foi um monstro em campo? O resto de vocês sigam o exemplo do Hunter Isso é tudo por hoje Tá recebendo uns elogios, velho Tá, deu uma boa subida na barrinha ali, ó Estamos quase nos 76 já, velho Vamos ver o que mais que a gente tem aqui Visual Ganhou alguma coisa Braço direito Ganhamos Um viado Legal, hein, mano Que beleza, hein Bom, uniforme Chuteiras Ganhamos a chuteira amarela aqui, ó Bacaninha também, né Vamos seguir na chuteira que a gente tava Tá dando sorte, né, velho Qual que é? Nem lembro, mas É essa aqui Ó, temos aqui algumas mensagens Ó, mais um belo gol marcado Isso aqui é 3 dias atrás A de hoje Tem alguns novos na escalação do Spurs Que eu não reconheço Mas claro que todos vão querer mostrar serviço Olha só Vamos pegar o Los Angeles Galaxy na final Primeiro foram os galácticos Agora vai ser o Galaxy Mas a estrela mais brilhante de todas É Alex Hunter Olha só Na expectativa de jogar contra o Spurs E ver do que aquele menino Alex Hunter é capaz Cadê esse zagueiro do time ali, né Acho que o Alex Hunter vai pensar na partida de hoje Contra o Los Angeles Galaxy Pelo torneio da pré-temporada Vai penar na partida de hoje, né E não pensar Vou observar o Alex Hunter com muita atenção hoje Marque alguma coisa ali Dia de jogo contra o Spurs Nem tentem me ligar Somente mensagens de texto para emergência A menos que seu nome seja Alex Hunter Aí sim, hein, véi Vamos ver, aqui é o jogo já É a partida final já da pré-temporada Tá, eu não vou sair Mano, eu vou deixar essa partida aqui para o próximo episódio Pessoal, lembrando que eu estou jogando ainda na versão de 10 horas Então eu estou tentando ao máximo postar vídeos, né Com essa versão aí Se eu fizer duas partidas aqui já vai comprometer Essa ideia Então eu joguei uma aqui Fiz o treino, mostrei algumas coisas Espero que vocês tenham curtido Deixe um joinha No próximo episódio a gente vai jogar a final aí Contra o Los Angeles Galaxy Certeza que vai ter uma cutscene Logo após também Então por isso vamos deixar na outra aí Para não ficar um tempo muito estourado aí Para cada vídeo Beleza? Lembrando também Se você já assistiu Em algum outro canal A série, né Já viu, sabe o que vai acontecer Não dê spoiler nos comentários Que é bem chato Você falar o que vai rolar na história Porque eu não joguei Tem cara aí que está assistindo o vídeo Que também não jogou Então é bem zoado mesmo Você ter um spoiler, né Da história Beleza? Então é isso aí É nóis Valeu Falou Fui